Vai subindo devagar Vai voando de manchinho Como o voo da gaivota Vai seguindo o seu caminho O crente chora, o crente ora Ao ouvir a voz divina Da mensagem que é pregada Como água tristalina E o poder de Deus invade A igreja e os obreiros Até a criança chora Diante do Deus ganadeiro E o inferno fecha as portas E os demônios vão fugindo É fogo santo, é labareta É o poder de Deus caindo É isso que Deus quer ouvir aqui no Congresso de Sinoelis Na Kandafá Sub de Kandará É o Seminar away Remanda que sou Se você quiser sentir As mãos de Deus Se abençoando Olhe para o lado de Deus Tem glória aqui em cima também Seu irmão Se alegrando